Sextou e mais um decreto animal em homenagem a Lê Oliveira, o mito chegou! Então hoje você pode me chamar de GTA, guia de transporte animal, vai ser impossível me tirar. Então nessa sexta eu estou igual uma coruja, escureceu eu vou sair pra caçar. Então hoje você pode me chamar de traficante de animais, porque eu vou te oferecer uma cobra. Então porque hoje você pode me chamar de Hedgehog, porque eu sou fofinho mas se bobear é o furo. Então vem com o bonde do mini curso de pets não convencionais com Rafa Fortino, Biologia Geral, Evolução, Enriquecimento Ambiental, delicioso Coffee Break, pouquíssimas vagas que restaram, se é que já não acabaram a essa hora, Eu e ele! Animália! Uuuuuuuuuuuu! ốuuuuuuuuuuuuuuuuu! Eu sei. Eu sei. Então é invejível. Eu sei como provavelmente a criação para ele. Um grande Stock savings é o maior duro, eu sei lá.